Autoposto Avenida, esse sim tem combustível 100% Petrobras. Aqui você encontra uma equipe qualificada para ela atender e com os melhores produtos. Troca de óleo, calibragem de pneus e a conveniência curral com a cerveja mais gelada da cidade. Pensou em abastecer o seu veículo? Venha para o Autoposto Avenida. Telefone 3593 2027 ou 98411 8939. Autoposto Avenida. Autoposto Avenida.